Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Tarampis, a caixa de som T400SW AS8. O modelo conta com valor de 400 watts de potência e atuação na faixa de 8 a 250 hertz. Sendo assim, o conjunto é responsável pelos graves do sistema, fazendo ótimo casamento com as alto-falantes das portas, que não são tão bons nessa região e, deste modo, melhorando a qualidade do sistema. É o segundo conjunto de caixa alto-falante da fabricante e com um subwoofer de 8 polegadas, proporciona um tamanho aproximado de 45 cm por 30 de comprimento e largura e 12 cm de altura, se encaixando no segmento de caixas de sub-slim. Ou seja, é bem compacta e oferece uma opção bem prática de um upgrade em seu sistema de som automotivo, onde pode ser instalada no porta-malas, debaixo do banco ou atrás do banco, em picapes, por exemplo. Dentre os modelos de caixa slim, há os com amplificador integrado, conhecidos como caixas ativas, e os modelos sem amplificador embutido, conhecidos como caixas passivas. A T400SW é uma versão ativa, ou seja, já possui o amplificador integrado, acrescentando maior praticidade na hora da compra e instalação. Pensando nesses fatores também, o modelo conta, por exemplo, com duas opções de conexão de entrada de sinal, podendo ser via fio ou RCA, casando com qualquer player do mercado, inclusive os modelos originais de fábrica, que não possuem saída RCA nem saída remota, onde o acionamento da caixa é feito automaticamente com a percepção de sinal de áudio na entrada via fio, com apenas 7,5 kg e conectores de engate rápido na alimentação, também é facilmente removível, caso necessário. Além disso, conta com ajuste de ganho e crossover, para deixar o grave ao gosto do apaixonado por som. Uma das qualidades do modelo, além de todo o renome e qualidade da construção Taramps, podemos destacar sua caixa com design, volume e duto especialmente projetados, para tirar o máximo de desempenho do sub, junto com o menor risco de ter problemas mecânicos no mesmo, tendo o menor risco de ter prejuízos na sua utilização. Veja mais algumas informações sobre o lançamento. O alto-falante é montado em uma carcaça em chapa de aço, alinhando custo-benefício e leveza junto à sua caixa acústica. Segue o design tendência do mercado, com protetor parabólico em preto, contando com o logo da fabricante. Sua borda é alta e de borracha, oferece ótima excursão alto-falante, que ainda conta com guarnição envolvente, para melhor vedação junto à caixa acústica. Na parte de ajustes, possui um ajuste de ganho para melhor equalização da caixa. Além disso, possui um crossover variável, contando com as opções de incremento de grave, ajuste de frequência do incremento de grave e os cortes HPF e LPF. A caixa é feita em MDF, proporcionando ótima resistência contra vibrações e, consequentemente, graves mais definidos e nítidos, que em comparação a caixas de fibra ou materiais similares. Seu acabamento é em carpete preto e conta com o duto de 2 polegadas de PVC sintonizado. É completado com a conexão de engate rápido para os fios de alimentação. Veja suas especificações divulgadas. Qual sua opinião sobre o lançamento? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse o nosso site. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho